Dança com Lobos, de 1990. Em Dança com Lobos, Kevin Costner interpreta um tenente do exército americano durante a Guerra Civil, que é enviado para um posto remoto no Oeste de Selvagem. Lá, ele se envolve com a cultura dos nativos americanos, aprendendo seus costumes e idioma, enquanto enfrenta desafios e descobre novos horizontes em uma terra de fronteira. O Guarda Costa, de 1992. O Guarda Costa apresenta Costner como um ex-segurança, que recebe a missão de proteger uma famosa cantora, interpretada por Whitney Houston. O filme é uma mistura envolvente de romance e suspense, explorando os desafios e as complexidades do relacionamento entre o Guarda Costa e sua cliente. Os Intocáveis, de 1987. Neste clássico do cinema, Kevin Costner interpreta um agente federal determinado a derrubar o temido gângster Al Capone, durante a época da Lei Seca em Chicago. Os Intocáveis é uma história de coragem, lealdade e justiça em meio a um mundo de corrupção e crime. Campo dos Sonhos, de 1989. O Campo dos Sonhos é uma jornada emocionante de um fazendeiro, interpretado por Kevin Costner, que ouve misteriosas vozes que o levam a construir um campo de beisebol em sua propriedade. Essa decisão encadeia uma série de eventos mágicos e reveladores, explorando o tema de sonhos, família e redenção. Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, de 1991. Costner assume o papel icônico de Robin Hood nesta adaptação cinematográfica cheia de aventura e ação. Ele retorna às Cruzadas para encontrar sua terra oprimida por tiranos e se torna o líder de uma resistência que luta pela justiça e liberdade. Em JFK, A Pergunta no Quer Calar, de 1991, Kevin Costner desempenha o papel de um procurador em Nova Orleans que investiga o assassinato do presidente Kennedy. O filme, dirigido por Oliver Stone, mergulha a fundo na conspiração em torno do evento histórico, levantando questões fascinantes sobre poder, política e verdade. O Homem de Aço, 2013. Nesta reinvenção do mito do Superman, Kevin Costner interpreta Jonathan Kent, o pai adotivo de Clark Kent. O filme explora as origens do herói, seus dilemas morais e sua jornada para se tornar o símbolo de esperança que conhecemos como Superman. Música 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 Música